Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, hoje tá batendo papo comigo a advogada Fernanda Cordeira, ela é especialista em direito imobiliário e uso campeão. Isso, regularização de imóveis e uso campeão social, que é o que eu sou apaixonada, né? É, a paixão? Que eu tenho método, enfim, que eu vendo pra jovens advogados, jovens bachareis também, mas isso eu vou falar depois, né? Vamos caminhando. Mas eu sou especialista em direito imobiliário, regularização de imóveis, tem várias formas de se regularizar o imóvel, né? Não é somente por uso campeão. Mas o que eu mais gosto é realmente a parte extrajudicial. Tá, e o regular imóvel também é aquela coisa normal, comprei, compro e venda, documento e compro e venda, também tem essas coisas. Isso, também tem, acompanhar toda a transação, né? Então, a regular titulação que a gente fala, né? É como quando lavra a escritura pública, né? Leva ali a registro, depois a verba na matrícula, se existir matrícula. Essa é a forma regular, né? De você se titular um imóvel. Mas, de você transferir a propriedade do imóvel. Mas, isso, na verdade, no Brasil, pelos emolumentos serem muito altos, né? A questão dos cartórios, essa carga, né? Dos cartórios aí, financeira, é alta. Então, pessoal, o que acontece? É cultural no Brasil se vender a posse, né? Então, aquele famoso contrato de gaveta. Então, devido a isso, acaba que a usucapião é uma forma de sanar esse vício registral. Quando a pessoa, ela quer realmente ser proprietária do imóvel dela. Porque muita gente acha que um contratinho de gaveta, ou até mesmo a escritura pública, que foi no cartório, né? Que tem fé pública ali pelo tabelião. Aquilo ali já é, já torna ele proprietário. Mas, não. Só é proprietário quem consta na matrícula, né? Que tá ali registro de imóveis, que é o RG do imóvel que a gente fala. Que tem todas as características dele, todos os gravames, os ônus, né? Às vezes tá ali com uma penhora. Tudo que acontece com o imóvel, né? A partir dali da lei de registros públicos, né? Passou a unificar tudo na matrícula. Antes eram transcrições, né? As transcrições podiam ser muitas. Então, dificultava muito pra se localizar um imóvel, enfim. Isso pra contextualizar, né? Mas, só pra finalizar essa questão que você falou que eu também faço. Essa questão de acompanhar a transação imobiliária pra trazer segurança jurídica, né? A toda transação. Mas, o que que acontece? É, aproximadamente, pra arredondar, 50% dos imóveis do Brasil hoje são irregulares. Ou não tem matrícula. Em áreas litorâneas, por exemplo, tem muitas áreas que não tem matrícula nenhuma. Então, o imóvel não existe. Então, nesse caso, não tem outra forma de você fazer a regular titulação, né? Como você falou, de ir no cartório, lavrar a escritura pública e depois transferir o imóvel. Se não por uso campeão. Antigamente, era somente o judicial, né? Então, aí veio o Provimento 65 de 2017 do CNJ, que tornou possível algo que já era previsto no código, no antigo código, que não é tão antigo código assim, né? O CPC de 2015. É, que já previa o uso campeão australjudicial, mas ela não tinha aplicabilidade. Era impossível, tinha muita trava. Então, esse provimento do CNJ tornou possível algo que já era previsto. E por que isso? Porque o judiciário, como todos nós sabemos, é abarrotado. Então, os processos, não só de uso campeão, mas como todos os processos aí, demoram anos, né? Até finalizar. Então, as pessoas, elas tinham muita necessidade de regularizar os seus imóveis antes, né? De não ficar esperando oito anos ali para o uso campeão australjudicial. Então, eu, né? Me especializei aí no extrajudicial, trazendo uma solução mais rápida e eficaz para o meu cliente. Menos onerosa, né? Porque a pessoa vai gastar bem menos, de honorários mesmo, né? Eu cobro menos honorários menores para o uso campeão australjudicial, por exemplo, do que para o judicial, né? Que eu também faço. Por quê? Porque eu não vou ficar anos com aquele processo, né? Rolando. Então, basicamente é isso. Então, a uso campeão australjudicial, como a judicial também, ela é uma solução para regularizar o imóvel que não tem outra opção, como nesse caso, que não tem matrícula ou também quando se foi vendendo ao longo do tempo, né? Sucessivamente ali a posse. Então, a pessoa, às vezes o imóvel tem matrícula, então vem, a pessoa tá, quer vender o imóvel. Aí, para ela vender o imóvel normal, tem aquela coisa, ah, não, a pessoa não quer pagar todos esses custos de cartório que eu falei, né? Então, isso acaba sendo um óbvio para as pessoas comprarem certinho, né? Não, faz um contratinho de gaveta aqui, vamos resolver. Aí a pessoa faz, o contrato de gaveta vendeu para fulano. Ok, passou-se o tempo. O fulano resolveu vender esse imóvel também, só que mesmo que ele quisesse vender normal, certinho, regular, para fazer a regular titulação, não daria, porque quem tá vendendo não é mais quem consta na matrícula, que é o proprietário, que é a pessoa que vendeu para ele. Então, como vai vendendo aposta, 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 chega uma hora que não tem mais como resolver da forma correta, da forma regular. E aí, o uso campeão é mais uma alternativa aí, não somente quando não tem matrícula, mas nesses casos também. Pera aí, eu tenho um monte de dúvidas já. Então, eu já falei muito bem, vai surgir dúvida. Antes da gente continuar, eu tenho um monte de perguntas, um monte de dúvidas, porque ela falou aqui num jargão técnico lindo, mas eu sei que você tá aí boiando, como eu, então eu vou traduzir aqui. Não mandei perguntas. Eu não vou traduzir, eu vou fazer perguntas de leigo. Perfeito, adoro. Tá? Pra ficar mais fácil e as lendas populares. Nada de juridiquês, né? Nada de juridiquês. Ou juridiquês. É o horário, já tô gravando. aqui já estamos gravando vários. Deixa eu dar o recado do meu patrocinador aqui, que é muito importante, eu quero ajudar a pagar a conta aqui. Você tem um escritório? Você tem um escritório? Sim. Deve ter... Você tem uma parte comercial lá? Não, a parte comercial, na verdade, eu tenho pessoas que me auxiliam, mas eu gerencio tudo. O comercial sou eu mesmo. então, você concorda Então, você concorda que mesmo sendo advogado precisa ter... Não, com certeza. A parte comercial é o que faz a coisa andar, né? Exatamente. Porque você não pode ter o técnico afiado e não ter a parte comercial que traz cliente. Exatamente. Concordo. Então, olha a importância disso, você aí que é do mercado advogado. Agora, é pra você, isso aqui é aberto ao público, mas é pra você, que com certeza é você que tá vendo isso. Quer crescer teu escritório de advocacia ou até o teu outro negócio administradora, a parte comercial é muito importante. A Gebraidot, que é do Gabriel Braidot, meu patrocinador, ele vai dar um workshop gratuito e online no dia 11 de maio pra você ajustar a tua parte comercial. Agora eu vou te falar, ah, mais um cursinho de vendas. Não, sabe por que, amigo? Porque ele tem a licença do Grand Cardone aqui no Brasil. Uau! Sabe quem é? Ele é o único que tem a licença recém-adquirida e ele tá traduzindo todo o conteúdo do Grand Cardone pra você e vai te dar nesse workshop de graça. Entendeu? Olha o valor, olha o que ele tá trazendo pra você e não tá te cobrando nada. Ele não é guru de internet, ele não vai te ensinar a tecnicazinha de venda, não é aquele, ah, eu vou te ensinar os truques, não é truquezinho, tá? porque é uma parada que ele organiza o processo comercial das tuas... Olha o que, isso aqui é o conteúdo que vai rolar aí nesses dias. Qualquer um pode fazer. Qualquer um. Só se inscrever. Pode, pode se escutar. Vai lá, se inscreve no link da descrição, que é gratuito. E aí também aproveita e conhece o material dele, o conteúdo que ele joga na internet. Ah, é o cara que vai vender curso, qual é a entrelinha? Não tem. Por quê? Porque ele hoje é um cara que já tá rico, ele tem empresa, isso é um lado, é um braço da vida dele. Ele quer cuidar da área educacional e ser sim um grande símbolo nesse assunto de vendas. Ele não precisa vender curso pra ganhar dinheiro, tá? Por isso que ele tá fazendo de graça. Ah, não, não tenho tempo. Mentoria gratuita, 30 minutos com ele também no mesmo link, você vai ver. Várias lá e você vai escolher onde você pode ir se interessar mais. Tem curso gravado? Tem, tem. Não é baratinho, precisa de uma pizza. É, o cara não tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. Ele tá fazendo realmente pra espalhar a palavra e fazer com que você venda mais e vale muito a pena. Eu só trago o patrocinador aqui que eu acredito. Se você não me conhece, eu só trago, eu conheço ele há muitos anos, ele é cliente aqui da produtora e eu sei da capacidade e da competência dele. É realmente impressionante. Se não for o melhor mês da tua empresa, do teu negócio, você pode vir aqui me hatear e eu me retrato. E eu duvido que isso vai acontecer. Fechou? Que aí, coge na tela, link na descrição e não perde, se inscreve lá que é de graça, conteúdo do Grand Cardone e não é pra qualquer um e é só ele que tem aqui no Brasil. Fechou? Volta pro papo aqui. É imperdível, gente. Eu estou animada. É, isso aqui é... Não, ele é muito bom. Tem que ver. Confere. O Zuccapio, sabe o que me interessou de chamar você? Porque minha mãe é formada em Direito, ela exerceu meio que nem a parceria com o advogado, no fim ela acabou não exercei. Mas ela gostava muito do Direito. Claro que Direito, se você para, você fica muito pra trás. É uma atualização constante. É uma atualização constante. Minha vida é estudar e trabalhar. É, exatamente. Não, mas que saco estudar, né? Advogado é muito livre. E aí, eu lembro de ouvir muitas vezes o Zuccapio, aquele cara ali que está segurando aquele terreno para o Zuccapio, quanto essas coisas do Zuccapio é real e quanto é lenda urbana. Ah, eu vou lá invadir o terreno lá que está abandonado e vou ficar lá com uma bandeirinha, não vou sair de lá e o terreno vai ser meu porque a lei me obriga. Cinco anos eu lá. O que é real e o que não é real? É, tem muita confusão acerca desses cinco anos que falam. porque existem 36 modalidades de Zuccapio previstas em lei. Nossa! Que a gente utiliza, tá? No dia a dia aí são mais cinco, seis. Tá. Então, assim, essa de invasão que você está falando, ah, não, vou invadir um terreno que está lá meio abandonado, vou construir uma casinha e vou ficar. Ou uma casa abandonada. Existe, ou é uma casa abandonada que a pessoa entra. Existe isso até hoje. Inclusive, dá para se regularizar pela via extrajudicial, se for invasão, inclusive eu tenho vários casos, tá? Não digo invasão, pessoas que chegaram lá atrás, porque assim, todo mundo invadiu em algum momento, todo mundo chegou e ficou. Tá. Nem que fosse, sei lá, nos primórdios, né? Todo mundo é cultural, né? As pessoas quererem terra, desbravar e para conquistar cada vez mais terras, enfim. Então, todo mundo chegou e ficou em alguma terra e depois foram vendendo onerosamente. Mas, respondendo a tua pergunta, essa modalidade, né? Que a pessoa não comprou, né? Não foi onerosa, então seria, é a modalidade que existe, que é a extraordinária, tá? O fundamento legal é o artigo 1238, tá? Então, do Código Civil e precisa de 15 anos de posse, nem interrupta, né? Com ânimos domines, não pode ter nenhuma oposição, contestação, né? Ali do proprietário, pedindo a retomada daquele imóvel. Dá para se reduzir para 10 anos, tá? Pelo parágrafo único, desde que seja moradia habitual ou que ele tenha feito obras, reforma no imóvel. Então, isso não é uma lenda, mas a lenda é que as pessoas confundem o uso capião de cinco anos. Existe, sim, essa modalidade de cinco anos, tá? Que é o uso capião constitucional e aí tem mais requisitos legais, tá? Não precisa necessariamente ter um justo título de compra, de contrato de gaveta, mas tem o limite de metragem, pré-urbano, que é 250 metros. Cinco anos a menos tempo, mas aí você tem que ter esse limite de metragem e você também não pode ter outro imóvel no nome. Então, é uma busca que é feita, que você tem que comprovar que o cliente, ele é esposo, se for casado, que não tem outro imóvel. No Brasil, é o Brasil, tá? E outra, se ele for beneficiado por essa modalidade uma vez, não pode requerer outra vez a uso capião sobre esse fundamento. Pode outros, por exemplo, essa de 15 anos que é extraordinária, que é aceitar tudo, até invasão, não precisa ter contrato, não precisa ter sido onerosamente, né? Adquirido onerosamente. O que é adquirido onerosamente? É comprar. Comprar com dinheiro, tá? Então, é quando adquirir... Não, é só invadir, é só invadir, é isso que eu tô perguntando. falando, nessa modalidade de 15 anos, que é o uso capião extraordinária, não precisa, pode ser invadido, tá? Pode invadir. Mas, assim, não são 5 anos, então o pessoal confunde, assim, várias modalidades do capião em uma só. Não, isso é lenda, realmente. Né? Então, pode sim invadir, mas aí você vai ter que ficar um lapso temporal bem maior, que são 15 anos. Daí você pode reduzir pra 10, por parágrafo primeiro, desde que você tenha feito uma obrinha lá, uma casinha, ou que você more lá. Entendeu? Então, você pode invadir, mas você vai ter que ficar um bom tempo nisso. Tá, mas isso se o proprietário não reivindicar em nenhum momento. Exatamente. Se ele reivindicar uma vez, já era. Exato. Se ele reivindicar dentro do período da prescrição aquisitiva, que é a prescrição inversa, que a gente fala, né, pra uso campeão, que é esse lapso temporal de, no mínimo, 10 anos, se a pessoa fez alguma obra ou mora no local, dentro disso, daí realmente inviabilizou. E se a pessoa entrar e fazer uma obra. Porque a gente tira várias certidões. Tá. Então, assim, pra ingressar com a uso campeão, tanto na judicial como no extrajudicial, a gente tira várias certidões. As certidões não são tiradas na comarca do qual o imóvel faz parte, mas no fórum, tá? Então, pra verificar, são as ações, são certidões de distribuidor cível. Pra verificar que você não tem nenhuma ação possessória ou uma ação petitória, né, que é uma reivindicatória, caso tenha proprietário, é uma reivindicatória, em nome da pessoa que tá morando. Se tiver, inviabilizou. agora, se tiver, a pessoa recebeu, porque assim, se tiver um proprietário na matrícula, vamos supor que tenha, aí esse vai ser o réu, tá? Ou o interessado, se for na modalidade extrajudicial. Ele vai ser citado, se for no judicial, ou notificado, se for no extrajudicial. Tá, ele foi notificado lá, recebeu. Ah, vai se apavorar. Ah, não, mas esse imóvel é meu, porque tá aqui a matrícula? Não adianta mais. Porque antes de eu ingressar com uma ação, um requerimento, eu vou verificar, tirar as certidões, ter toda a segurança jurídica pra mitigar o risco do meu cliente, tá? Então, eu já vou ter visto que não tem nenhuma ação pedindo a retomada do imóvel. E aí, se a pessoa, se o proprietário recebeu, ele comeu, ele dormiu no ponto, né? Então, o direito não socorre os que dormem. Eu sempre falo isso e os juristas costumam falar isso, e é verdade. Quando se trata de imóvel, qualquer imóvel tem um valor considerável, seja ele em que bairro for, enfim. Não importa ter o dinheiro. E muitas vezes é a casa da pessoa, né? Bom, nesse caso, não, né? Se o proprietário abandonou, não é a casa dele. Mas, enfim. Daí, quando ele recebe a notificação, ele fica apavorado e quer reverter. Mas aí, já é tarde. Se deu o prazo lá para o temporal, prazo capiro imóvel, tá? Não tem mais o que fazer. Ele pode contestar, fazer uma resposta. Se for na via extrajudicial, inviabilizou no extrajudicial. Tem que estar tudo redondinho e perfeito. Aí, pede pra remeter pro judicial. No judicial, tem mais fontes de prova, ouve-se testemunhas, enfim. Por isso que, quando tem proprietário registral, quando o meu cliente chega no meu escritório pra, né? Eu faço aquela análise prévia e eu verifico que... Normalmente, rapidinho. Normalmente, seu cliente é quem? É quem invadiu? Não, é quem está... É, assim. Não é quem invadiu. É quem está no imóvel. Então, assim, geralmente as pessoas compram. Aí, está um outro mito da uso capião. Não é... Quando eu falo em uso capião, as pessoas pensam que é invasão. Já tem meio que um sinônimo na cabeça. Olha, tá vendo? É isso que vamos tirar aqui. Exato. Não, isso aí é um mito. Vamos desmistificar agora. Por que não? A maioria das pessoas que me procuram pra regularizar o imóvel e a opção que eu acho mais viável no caso, que são várias opções, pra regularizar o imóvel, mas uma delas é a uso capião, como eu falei, elas compraram. Elas têm contrato. Elas pagaram certinho, entendeu? Então, o uso capião não é só pra quem invadiu, é pra quem comprou. E a maioria dos meus clientes, eles compraram. Só que eles compraram um imóvel de posse. Eles são possuidores, mas o que eles querem? Se tornar proprietários. Porque o possuidor, ele não tem segurança jurídica. A posse, ela tem algumas garantias legais, mas não tem todas as garantias que a propriedade traz. Então, uma das situações que a pessoa que tem um imóvel irregular, o que é o irregular? Ou que ele não tem matrícula, ou que a pessoa que comprou ele não tem a matrícula e o nome dela. A matrícula está no nome de outra pessoa. E muitas pessoas nem sabem disso, tá? Elas compram de boa fé, como eu falei. Elas acham que, às vezes, uma escritura pública já os torna proprietários. Mas não é assim. Então, pra quem está assistindo, enfim, até uma lição de casa, verifiquem aí o contrato que vocês têm do imóvel. se for de gaveta, enfim, particular, né? A gente fala de gaveta porque é o, né, como o pessoal fala, né? Ou uma escritura pública que você foi no cartório ou até mesmo reconheceu o firma ali num contrato particular. Isso não os torna proprietários, tá? Então, tem que estar na matrícula. E aí, esse é meu dever, né? Trazer o caráter informativo. Porque muita gente tem esse problema na mão e não sabe o quão ele é grande, tá? Porque, assim, às vezes pode ser surpreendido por uma notificação extrajudicial ou judicial pedindo a retomada pra desocupação do imóvel, né? Porque o proprietário, porque, assim, se não completou o prazo pra uso do capião, o proprietário pode muito bem querer a retomada do imóvel, certo? Uhum. Agora, se tiver passado o tempo pra uso do capião do imóvel, uso do capião é matéria de defesa já assumulado pelo STJ. Então, a pessoa pode se defender na contestação. Olha, eu estou aqui há tanto tempo, já deu prazo pra uso do capião. Então, mas isso é muito interessante, assim, e muito perigoso, né? Porque você ter um imóvel irregular você pode perder o seu imóvel. Eu já vi muita gente perder o imóvel, tá? Porque realmente não tomou esse cuidado ou até mesmo por desconhecimento. Como eu disse, no Brasil realmente é cultural a venda da posse, né? Porque realmente é muito caro você comprar um imóvel da forma correta e vai vendendo e chega uma hora que não tem mais o que fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui em Curitiba é uma coisa que é bem comum. Aquela coisa que o cara tem um terrenão, aí ele constrói a casa. Aí o filho casou, vai casar, no mesmo terreno vai lá e constrói casa ali. Certo? Constrói um terreninho. Daqui a pouco o primo também, quando vê, é um terreno que mora a família... Aqui em Curitiba é muito comum isso. É comum, vai ter parentada toda no mesmo lugar, né? No mesmo terreno. Chega algum momento que isso aí dá pau e a pessoa tem o direito. Então, por exemplo, eu casei, meu pai me deu uma casinha aqui, eu casei. Papel bonitinho, casei. Estou casado aqui. Mas vamos partir do pressuposto que o terreno é do pai. É do pai. Realmente registrado. Registrado, isso, isso. Certo. Mas como eu moro naquilo ali, eu construí a minha... Eu construí a casa. Certo? Estou falando de uma coisa assim, de briga de família, mas o que deve acontecer? Construir a casa no terreno do meu pai. Você fala, é meu pai. Tecnicamente eu vou herdar. Mas aí deu o divórcio. E aí eu preciso dividir bens e a minha esposa ali na época foi lá e ajudou a construir. Aí eu preciso, sei lá, ter valor nisso. Sim. Ah, isso aí dá B.O. Chega a se entrar no uso campeão? Não. Esse realmente é um problema, tá? Mas não entraria uso campeão. Por quê? Nesse caso, primeira coisa, né? Vamos de trás pra frente aí, no divórcio. Ah, a esposa e o filho, tá, construiu a casa, investiram dinheiro os dois. Primeiro, construir em terreno de terceiros... Ah, já é uma idiotice. Sim. Tá, então você, a pessoa, no caso você, né? Vamos supor que ela era teu pai. Teria que... A pessoa, né? A sua ex, acharia que ela teria direito a metade, né? É. Mas que ela vai mandar uma parcial de bens. Não, não funciona assim. Por quê? O terreno já não é da pessoa que construiu. É do pai. Que cedeu de boca, pelo que eu entendi, né? Geralmente é de boca. É, geralmente de boca. Não foi feito um desmembramento, Porque o desmembramento precisa respeitar o plano diretor da cidade, que em Curitiba aí é 150 metros. Aí vai ficar claro. Aí tem que fazer muro, enfim, desmembrar. Esse procedimento de desmembramento é requerido junto ao município. Mas não foi feito nada assim. E aí passasse pro nome do filho, que também não dá pra doar tudo, né? Tem todo... Tem aí... É, princípios legais aí que precisam ser respeitados. Mas é tudo de boca, vamos pensar que foi tudo de boca, como a maior parte das vezes é assim, né? Vai cedendo, ah, não, pode construir aqui. Enfim, o que que essa ex teria direito, tá? Se ela fosse brigar na justiça? Teria direito, também questionável, a somente da metade da parte do investimento da casa, né? Do que gastaram na casa. Sim. Então lá, gastaram 200 mil pra construir. Não o valor do imóvel total junto com o terreno, entendeu? Ah, não, o imóvel hoje é um baita de um sobrado, é 400. Não, a gente investiu 200 mil pra construir. Então ela teria direito, em tese, questionável, tá? Porque hoje em dia é tudo muito questionável, até essa questão de, ai, meio a meio, também questionável, em divórcio, mas também não vou entrar nesse viés também que não é... Sim, sim. Sim, só tô criando só o cenário pra ver como é que ficaria. Então ela teria direito à indenização ali, né? Se ela fosse sair do imóvel, se ela também comprovar que ela ajudou a construir esse imóvel, é somente do que investiu, tá? Porque o terreno não é... É o terreno alheio, né? Não pode nem vender a casa, tá no terreno dos outros. Mas dá pra alugar, por exemplo. Dá pra vender a posse. Por isso que eu tô falando. No Brasil, se tiver algum doido lá que quiser comprar por um precinho bom, ah, vamos se livrar, então vamos dividir o que a gente conseguir. Se o... Né, você no caso, né? Hipoteticamente era você que teria... Ganho do pai essa parte do terreno pra construir. Então, vamos vender, então tá sendo legal com ela pra pagar a parte dela. Mas aí teria que vender a posse. Porque regularmente não tem como. Como é que você vai vender algo que não é teu? É. Sendo que tem uma matrícula grandona, né? Mãe, na verdade é a única que existe porque não tem... Não foi desmembrado o terreno, né? E mesmo que fosse. Seu terreno tinha que ser bem grande pra desmembrar em tantos pedaços pra respeitar o plano diretor. Mas o que acontece aí também? Parcelamento irregular do solo. Loteamentos irregulares que daí eles não respeitam o plano diretor. E qual que é a solução pra isso também? O uso campeão. Por quê? Na uso campeão não tem limite mínimo de metragem pra parcelar. Então, eu regularizei agora recentemente. Estou regularizando. Tá pra sair o registro, inclusive. Kitnets no litoral paranaense. Então, as kitnets tem ali... Eu acho que era menos de 20 metros cada uma. Até o registrador me questionou. Você falou, tá regularizado. Vai regularizar mesmo o kitnet? Eu falei, sim. O meu cliente, ele quer o registro. Ele quer ter a segurança jurídica dele. Então, dele não. Tudo bem. E eu comprovei. Enfim, fez toda aquela questão probatória e realmente vai ser o registro. Então, a kitnet, ela tá muito abaixo do plano diretor, né? Mas como na lei, no provimento... Nem na questão legal ali no... No código civil. Nem no provimento 65 do CNJ que rege o uso campeão do serviço judicial. Diz que tem limite mínimo de metragem. Então, isso daí é maravilhoso, né? Porque eu posso regularizar qualquer pedacinho aí de imóvel desde que o cliente queira. Entendi. Entendeu? Que legal. E... O que eu ia te perguntar? Era bem legal a pergunta. Pera aí que eu vou lembrar. Pera aí que eu vou lembrar. Tá vendo, tá vendo. Ah, tem muito... O uso campeão... Aquele uso campeão, mas da lenda que a gente falou de invasão, não sei o quê. Tem muito no Brasil? Olha, tem muito. Tem muito. Você pega muito caso? Assim, tiveram vários casos, né? Enfim, alguns casos que eu já peguei, mas eu tenho que avaliar muito bem se cabe, né? Se realmente... Porque assim, antes de eu entrar... O risco é sempre do cliente, né? Da demanda. O advogado que promete a tal da causa ganha, isso não se usa mais. E o advogado que fala isso, ele tá indo contra ali o estatuto dos advogados, né? Porque não dá pra gente garantir. O que a gente pode fazer? É analisar o caso. Eu não entro em nada pra perder, até porque o meu nome tá em, né? Tá em cheque aí. Mas eu vou analisar, enfim. Falar, olha, tem as chances aqui, a chance é tal de dar certo. Tanto as porcentagens, né? A porcentagem tal. Até porque tem muita gente que investe em posse. Tem clientes meus que sempre, direto, tá? Compram, investem na posse pra eu regularizar. Por quê? Porque regularizando, o imóvel, ele aumenta de valor de 50% a 100% do valor da posse. Então, em menos de um ano eu entrego o registro, que investimento hoje que dá isso? Então, né? Baseado nisso, eles vêm, doutora, ó, quero comprar esse imóvel. Geralmente eles já tinham a compra, não vem pra eu fazer a consultante. Então, tem alguns B.O.s bem enrolados que é mais difícil. Mas tem alguns que falam, doutora, analisa esse caso aqui, eu tô interessada em comprar, Não, vem com a papelada, eu peço alguns usados iniciais, peço documentos comprobatórios, né? Complementares, certidões. Em comarcas próximas, registro de imóveis anteriores àquele... Tem comarcas menores, tem que fazer isso. Enfim, aí eu falo, olha, esse imóvel sim, pode comprar, tá? Risco sempre tem, mas o risco de não dar certo aqui é mínimo. Então, eu vou mitigar o risco do cliente e vou reduzir praticamente a zero. Eu não vou pegar uma ação pra... Eu não sou... Imagina, pra pegar o dinheiro do cliente e daí não entregar. Óbvio que tem... Até agora, graças a Deus, não aconteceu de não entregar um registro, tá? Mas como eu disse, o risco é do cliente, né? Então, o advogado, ele tá ali pra empregar a expertise dele, né? Pra diminuir as chances de perder. E o cliente que vai decidir se você vai comprar ou não. Agora, tem casos que é praticamente zero por cento ele dá errado, né? Mas a gente se surpreende, viu? Essa vida de advogado não é fácil. É muito bom quando a gente entrega o resultado pro cliente esperado, é uma coisa maravilhosa. Mas é muito melhor. Em cartório, sabe? Eles fazem exigências absurdas que não estão dentro do... Amparados por lei. Cada cartório... Não é unificado, sabe? Cada um tem um entendimento, cada um tem um prazo. Tem cartório que fala pra expedir três vezes o edital no final. Pra verificar se não tem realmente ninguém, né? Ali, proprietário do imóvel. Mas, assim, hoje mesmo, um cartório entrou em contato comigo, tá? Era só um edital de uma forma que eles iam fazer, assim, que eu nunca vi na minha vida. E antes tinham passado uma informação errada, né? Falando que o município tinha demonstrado interesse no imóvel. Aí eu quase enlouqueci, né? Eu falei, como assim? Me passa essa exigência agora. E a mulher me enrolando, me enrolando, eu falei, gente do céu, mas eu quero saber que interesse que é esse no que não tem matrícula. Como é que o município vai ter interesse em algo que não existe, né? Enfim. Mas, não, era errado. Daí me ligaram, ah, não, pra fazer o edital. Mas, você veja, tem alguns cartórios que falam que é três, publicar três vezes, o outro é um, alguns nem publicam. Entendeu? Então, é bem complicado, assim. O dia a dia, eu falo, advocacia é para os fortes. Tem vezes que eu tenho vontade de sumir, viver da minha arte. Mas, um lado bom compensa. Tem de pulseira na praia. É, tipo isso, assim. Mas, eu amo, eu sou uma entusiasta, realmente, da regularização de imóveis. Eu acho que tem uma função social muito grande, um propósito muito grande na minha profissão, né? Porque, realmente, é tirar as famílias da irregularidade. Trazer ali, realmente, a segurança jurídica para elas, para que elas possam dormir, né? Tranquilas ali. Muitas vezes, é o único imóvel que elas têm. Investem, né? Pagam certinho, como eu falei, a maioria dos meus clientes, eles compraram, né? Adquiriram onerosamente. Então, e bem como, né? Trazer o proveito econômico. Muitos clientes também aproveitam do benefício do imóvel regular para abrir um negócio, por exemplo, né? Porque o imóvel, ele pode colocar o imóvel em garantia no banco, pegar um empréstimo, um juros baixo. Entendi. Fazer uma piscina, abrir um negócio, uma vendinha na frente. Porque um imóvel que não está regularizado, você só tem como vender a posse. E é um valor bem abaixo de mercado, né? Agora, com o imóvel regular na mão, você tem muitas possibilidades. Você pode ver, aumenta as possibilidades de venda, o valor aumenta muito de venda, de 50% a 100%. Algumas vezes até mais, dependendo da localidade. Então, eu costumo falar também que eu coloco o dinheiro no bolso dos clientes, sabe? Então, dá uma... Traz uma alavancagem social aí. O que você... Quando você for lá, não, o extrajudicial, né? Os capiões extrajudicial. Quando o extrajudicial, está claro que você não leva nada a juízo. Você resolve entre as partes. Nem sempre. Ah, tá. Às vezes, eu tenho que levar a juízo. Tá, mas aí não é o extrajudicial. Não, é o judicial. Sim, sim. Quando é o extrajudicial, você entra em contato. Como é que isso é feito de uma forma... Deve dar um estresse, né? A parte do trâmite mesmo. Do trâmite. Você tem que chamar, o cara tem que sentar como fazer acordo e tudo mais. Isso aí deve ser mesmo. Não, não. Geralmente, não tem acordo. Assim, não tem essa parte entre as partes, você fala? Eu imagino que você senta com o dono do terreno e o cara que... Então, isso acontece, tá? Quando o imóvel tem matrícula, tem um proprietário registral, tá? Aí eu chego pro meu cliente e falo. Eu prefiro, quando tem proprietário registral, ir pelo judicial. Até mesmo, pra evitar essa questão da oposição, né? Do proprietário se contestar. Porque, como eu te falei, mesmo que tenha passado do prazo ali, já deu o prazo pra uso capir o imóvel, tá? Então, a pessoa não vai, o proprietário não vai conseguir a retomada do imóvel. Só que no extra judicial, tem que estar tudo redondinho. Não pode ter nenhuma contestação. Nem do proprietário, nem dos vizinhos. Então, assim, eu prefiro, quando tem um proprietário na matrícula, falar pro meu cliente, olha, tem duas opções, né? Até a gente pode ir pelo extra, vai ser mais rápido, menos oneroso. Mas, o que a gente poderia fazer como estratégia? Vamos pelo prazo judicial, a gente não sabe o paradeiro desse proprietário, porque geralmente o endereço que consta na matrícula está desatualizado. Então, a gente vai citar nesse endereço. Passou o prazo de citação e ele não falou nada, é uma, né, como se fosse uma confissão tásta e não expressa. Aí, a gente pede pra remeter pro extra pra ir mais rápido, entende? Pra que a pessoa não gaste os emolumentos de cartório, primeiramente, no extra judicial, que não é tão barato assim, tem os emolumentos, né? Diferentemente no judicial que você pode até pedir uma isenção de custas, desde que comprove que a pessoa não tem realmente recursos pra pagar as custas judiciais. Antigamente, todo juiz concedia, hoje não tá mais assim, tem que comprovar muito bem isso. Então, porque assim, o que que acontece? Se a pessoa, eu já vejo que tem um proprietário, tá? Se essa pessoa contestar, por mais que não vai dar em nada, ele vai perder esse imóvel de uma forma ou outra, nem que seja no judicial, eu faço o inverso como estratégia pro meu cliente, entende? Porque senão a pessoa gastou com cartório, com ata notarial, depois com o precisamento do oscapião, e daí chega lá a pessoa, aí sim, tem isso que você falou, daí tem uma reunião, isso tá previsto no provimento 65, e aí faz uma reunião, o registro de imóveis vai mediar ali, e vamos tentar um acordo, mas se não tiver o acordo, a pessoa gastou no cartório um dinheiro, e aí ele vai perder porque o cartório não devolve. Mas a gente vai remeter pro judicial e lá, a gente ganha. Porque eu já vou ter analisado o caso, eu vou ver que realmente dá pra usar o capítulo imóvel. Então quando tem proprietário registral, eu prefiro ir pro judicial e fazer o caminho inverso. Aí a pessoa, não, eu tenho pressa, doutora, eu quero vender realmente pra me capitalizar um pouquinho, enfim. Ok, então eu vou fazer essa estratégia. Agora, se não tiver matrícula nenhuma, a gente tira certidões negativas de matrícula, aí eu vou pro extrajudicial sem medo nenhum. Porque aí não tem dono, né? Então, não tem um réu. Então, são possíveis interessados. Ah, então quando não tem, é maravilhoso. Então dá pra ir sem medo. Agora, eu passo pro cliente todo esse panorama e eu oriento ele o que eu acho melhor. Essa estratégia que eu te falei. Agora, se ele fala, não, eu quero arriscar, vão pelo extra, e eu arco, né? Eu vou, mesmo que eu, o proprietário, né, tem alguma, se oponha, falei, tudo bem, então vamos fazer. Até aconteceu um caso recente que a pessoa, não, vou pelo extra mesmo e vou assumir isso daí. Falei, tá bom, tomara que eles não se oponham, né? Mas se se opuserem também, a gente vai e pede pra remeter pro justicial e acaba dando tudo certo. Fé, eu, assim, você vê, advogado trabalhista, é criminal, é empresarial, é... Eu nunca tinha ouvido, eu falado, mas uma advogada especialista em uso capião... Jura? Olha que legal. Nunca. Então não é muito comum. Aí pergunto, o que te levou a ir pra esse, essa especialização no direito? Porque eu acho legal quando um advogado se especializa, dá uma insegurança, pelo menos é a empresa que eu tenho. Com certeza, quem faz tudo não faz nada bem, né? Quando você tá com um problema de coração, você vai no cardiologista, você não vai no clínico geral, no oftalmologista... Era essa a comparação que eu vou fazer. Não é verdade? Então, eu também acho, nossa, perfeita a colocação. Então, no começo, eu tenho aí 11 anos de formada, vou fazer 11 anos agora de formada. Então, no começo ali, quando eu me formei, enfim, eu atuava em tudo, né? O que aparecia, eu pegava, até pra pegar prática. Então, eu divulguei pra banco, direito de família, enfim. Mas eu tenho um perfil mais de, sabe, de empreendedorismo, assim. Então, eu não tenho perfil, assim, nada contra, enfim, de trabalhar para os outros, sabe? Então, eu gosto de... Tenho ônus e bônus, né? Sim, sim. Enfim. Então, eu durou um tempo ali, eu já comecei a divulgar da ativo também, né? As nomeações do município e tal. Mas, assim, o que que... Da onde que veio essa questão do direito imobiliário? Meu pai é engenheiro civil, tá? Ele queria que eu fosse engenheira. Mas eu não sou muito da conta, assim, né? Eu ia muito bem no colégio, sempre tirei boas notas, inclusive, matemática, mas não interessava pelo, né? Ser ali uma engenheira. Aí, na faculdade, né? Na época da faculdade, eu já estava fazendo direito, eu fui corretora de imóveis, porque eu fui modelo um tempo também, durante a faculdade, antes. Então, eu fazia... Eu fiz um comercial da feira de imóveis. Lembra que passava da feira de imóveis? Eu moro aqui há sete anos, não sei quanto tempo faz isso. Ah, tá. Faz bastante tempo. Aí, eu passei... E daí tinha o... Eu fiz o comercial na TV e tal, e aí tinha a feira mesmo, e daí, assim, eu tinha que ir lá, eu acho que durante uma semana e tal. E aí, eu acabei conhecendo alguns corretores lá, né? Porque na época, vocês podem falar qual que era a imobiliária? Pode. É, a imobiliária Galvão, na época, e aí eu acabei ficando amiga de um coordenador lá. E eu vi o pessoal super animado, vendendo imóveis e tal, e eu já fazia direito. Eu cheguei pra ele e falei assim, olha, que interessante, né? Como é que é pra ser corretora? Eu sempre fui muito assim, de meter a cara. Eu não esperava nada. Eu vou, queria saber, me interessei, né? Eu falei, olha, acho que esse negócio é legal, porque eu fiquei vendo eles ali vendendo, e explicando e tal. Aí ele falou, olha, vamos conversar, eu acho que você tem perfil e tal, não sei o que. Eu já vi que tava com aquela ideia, né? Vou tentar ser corretora também. E aí, ele falou, não, vai lá na imobiliária. E aí, eu cheguei lá e tal, pra conversar com ele, um dia depois, os dois, não lembro. E ele falou, não, explicou como é que era e tal. Daí ele falou, mas tem um problema, acho que você é muito bonita pra ser, né, corretora e tal. Mas eu acho que ele tava me testando, sabe? Porque assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Não, nada a ver, até ajuda. Enfim, eu era muito novinha também. Então eu falei, não, me dá uma oportunidade que eu vou dar o meu melhor, com certeza. Ele, não, beleza, gostei de você, do teu perfil, então tá. Eu sei que eu fiquei daí como estagiária, eu não tenho cresce, né, mas eu fiz o curso lá de corretora e tal, porque não precisou, porque daí é a Galvão que fazia o trâmite, né? Sim, normal, e acabou que eu fiquei ali, eu acho que uns três meses ou quatro meses trabalhando como corretora nos lançamentos, só que eu não sei se foi sorte, e eu tenho sorte mesmo, eu sei que eu vendi um imóvel mais barato que tinha, que tipo assim, quando eu tava lá no stand de vendas lá, e vendi o mais caro que tinha no portfólio deles lá, que era uma cobertura, que tava, ia entregar, então assim, a comissão, e o cara entrou assim e falou, ele, ele até é dono de uma, de uma, é, negócio de câmbio, sabe? Enfim, chegou lá com a esposa e olhou, ah não, a gente queria ver a cobertura, ela já tinha ido lá, parece, e aí eu falei, tava o prédio em construção, só que a gente sempre tem que ter umas sacadas na hora, né, presença de espírito, eu falei, vocês querem conhecer lá, vamos subir lá? Tava em obras, não tinha nem como subir direito, pra vocês verem o espaço real ali, porque realmente eu tava estudando muito, assim, eu falei, não, eu vou fazer o negócio acontecer, e aí a gente subiu, eles entraram, aqui vai ser a piscina, eu vou subir com, né, com, ali, como é que ia ser? É, aqui vai ser a piscina, aqui não sei o que, vocês podem colocar aí, então eu já, nossa, realmente deu o meu melhor, e daí ele falou, não, pra mim tá tudo certo, eu vou dar um sinal, gente, eu não acreditei, eu falei, não, é mentira, né, e naquela época, gente, foi o que, 2012, 2012? É, acho que foi 2012, é, nossa, era um dinheirão, assim, até hoje, era um dinheiro que eu recebi, e eu me animei com isso, beleza, aí que foi o meu primeiro contato com a questão imobiliária, né, só que eu acabei saindo, de não ser, né, de trabalhar como corretora, porque eu queria fazer estágio direito, e aí não ia dar pra conciliar e tal, mas, resumindo, aí eu comecei, ficou essa questão do direito imobiliário, e eu vi uma oportunidade, eu não sei quando que eu decidi que eu ia atuar no direito imobiliário, efetivamente, é, não lembro, assim, quando, eu comecei a estudar os ramos, os nichos em direito, porque eu queria me especializar em algo, né, isso demorou, na verdade, que eu atuo em direito imobiliário faz aí uns, quase uns quatro anos, mais ou menos, né, então não foi todo o tempo que eu atuei em direito imobiliário, mas, é, o crescimento, assim, que eu tive, nossa, nesse tempo foi incrível, assim, muito mais, maior do que todo o tempo que eu tinha como advogado, entendeu, então foi curto, quando eu decidi, por isso que eu falo, se, escolham um nicho, né, escolham, porque você fazer tudo, abraçar tudo, você não vai conseguir fazer nada bem. E esse teu, você tem um treinamento, sim, que você pega justamente pra aquele cara bacharel em direito, que ainda tá querendo especialização, e ensina a galera a trabalhar com direito imobiliário. Exatamente, é um treinamento, é um método 10K com o uso campeão, é, e ele é um e-book que a gente, a gente fez, eu e minha equipe, na verdade eu escrevi o e-book, eles me ajudaram, né, enfim, a validar esse e-book, né, toda a parte da arte, enfim, então assim, o que que eu ensino lá? Eu ensino, eu falo sobre o uso campeão extrajudicial, então lá tem toda a parte técnica, e tem o passo a passo de como você fazer isso no extrajudicial, lá não tem a parte judicial, inclusive a gente tá escrevendo aí um e-book para o uso campeão judicial, né, pra quem também, tem gente que prefere, né, o judicial ali, os advogados têm essa ideia muito do processo, né, eu já sou o contrário, né, eu evito o processo ao máximo. Advogado bom evita processo. Exatamente, advogado inteligente. Assiste o Suts, você vai entender. Nossa, é verdade, eu adorava, mas não conseguia terminar tudo, porque é bem... Começa ficar chato. É bem, é verdade, é muita coisa, vai ter um ponto, vai bom, depois de começar a ficar, eu também não terminei não. Quantos episódios eram? Acho que eram sete temporadas, acho que eu fui até cinco. Não, então, quando sai o menino... Só sete, acho que era mais, né? Acho que até mais, sei lá, mas quando sai o menino... Mas eles deram uma viajada, né? Enfim, a gente tem uma água aí. Eu começo a falar, me empolgo, né? Eu sou empolgada com os campeões tradicionais. Então, o que que esse nosso e-book aí, ele ensina, tá? Então, tem todo esse passo a passo. Então, a pessoa que se formou, tá meio perdido, não passou na OAB ainda, e também não conseguiu o trabalho, porque às vezes você fica no limbo, né? Não tem OAB, então também é difícil você ser contratado. No meu e-book, eu ensino, tá? Como você prospectar clientela, que é muito importante, né? Ensino passo a passo como você faz, né? O trâmite, os campeões tradicionais, e a parte mesmo teórica, né? A teórica ali dos fundamentos legais e tal. E aí, eu te ensino como você alcançar os seus primeiros 10 mil reais através do... Ah, grande slogan seu... 10K com o Azul Capião. Por mês. Isso. Exatamente. Então, se você fizer o que tá ali, você consegue isso. Nossa. Então, e também não é necessário ser da área do direito, tá? Então, assim, topógrafos, engenheiros, arquitetos também, que estão no meio imobiliário ali, mas não tem nada a ver com o direito, eu ensino também como eles podem trabalhar com o meu método. Entendi. Então, é uma renda extra pra eles também. Tá, e ainda é só em e-book? É um e-book, isso. Tem que gravar o vídeo aqui na Loura e Vídeos. Pois é. Vamos gravar esse em curso. Eu preciso mesmo. A gente tá pra lançar. o pessoal tá pedindo, né? quem já comprou o e-book e outras pessoas que querem realmente algo gravado, né? É porque vai ouvindo, vai, né? Isso. Vai reforçando. É bom ter o e-book, né? É o primeiro produto digital que eu tenho é o e-book. Eu até demorei pra entrar. Mas você já lançou? Já lancei. Já lancei. Tem lá no link da minha bio no meu Instagram, que deu pra falar no Instagram. Não dá pra ser, claro. Tá aqui na descrição, gente. Isso. Eu sou o Fernanda Cordeiro. Pra qual câmera que eu olho? Porque eu tô olhando... Aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Tô olhando pra você, então, que você fica olhando pra lá. Não, eu olho pra diretora, pra ver se ela tá feliz. Meu cabelo tá certo? Tava balançado? Não, tá certinho. Então, meu Instagram é Cordeiro. Então, lá tem... No link da bio tá o link ali do... Link trick. Isso. Isso mesmo. Tá. Então, lá... Mas, com certeza, a gente vai chegar a esse ponto e não vai demorar muito que eu vou ter que gravar um curso robusto mesmo. E aí vai abranger, né? O uso campeão da história judicial e também o judicial. Daí vai ser um combo bem legal também. Vão ter outros bônus. No e-book, inclusive... É bom que você num curso de vídeo você consegue dar uma mentoria junto, agregar uma mentoria. É, mentoria também a gente já vende, tá? Mas, nesse e-book, a gente tem alguns bônus também. Eu disponibilizo lá alguns modelos de requerimento que eu utilizo no meu dia-a-dia no escritório, né? Requerimentos meus que eu escrevi. Então, já tem isso daí. E também tem checklist, também, dos documentos iniciais. Tem alguns bônus legais lá que a gente disponibiliza pra quem compra o e-book. Legalmente, eu posso falar que se quiser precisar da tua ajuda, dos teus serviços, pode no Instagram. Claro, com certeza. Nossa. É que direito, divulgar não pode fazer publicidade. Não pode, né? Então, quem tiver dúvidas, enfim, manda um direct lá, que eu passo o telefone do escritório, por lá, mas então vai ser um prazer falar com vocês, né? As dúvidas que surgirem aqui. Mas foi muito legal, né? Tá sendo muito legal e muito obrigada pelo convite. Obrigadão, Fernanda. Que bem feliz. Eu adorei, eu achei que, nossa, engraçado, né? você pensa, pá, o Deus do Capião, será que vai? Será que vai vingar? É, vai vingar. Pô, e tem pano pra mano, né? Você tirou um monte de curiosidade minha, cara. Ai, que bom. Mostrar esse vídeo pra minha mãe, minha mãe. Isso, mostra. Porque, assim, família, assim, assiste o podcast. Fala pra mandar os clientes pra mim, a gente trabalha junto. Fechou. A marqueteira, né? A marqueteira. Eu sou dessas, eu adoro fazer parcerias. Com um tempo de podcast, a família te assiste. Depois de um tempo, ninguém mais te assiste. Essa família cagou pra você. Minha mãe falou, ah, manda o link também. Mas eu falei, mãe, não é gravado. Vai ser gravado. Gravado, o seu vai no dia 9, né? Dia 9. Dia 9. Eu vou começar a divulgar lá. Eu não mudei aqui, gente. Deixa eu mudar no finalzinho, esqueci. Porque eu já tô gravando aqui o dia inteiro. Eu já tô meio cansado. Que é puxado, hein? Ai, puxadíssimo. Galera que grava aqui, não, você sabe que eu tenho cliente que vem aqui, e aí, é... Não, eu quero gravar. Contrata a produtora pra gravar podcast aqui, né? Isso é um serviço que a gente tem. E aí, não, eu quero gravar 6 no dia. Pequeno gafanhoto, tu não vai gravar 6. Eu já fiz, você é mordo aqui. Imagina 6, é puxado, é puxado, gente. Demanda energia, né? Você tem que estar bem... É que isso fosse uma reunião de negócio importante. Sim. Você não pode deixar a peteca cair. Não, de forma alguma. Mas você não deixou, não. Foi incrível. Brigadão. Que bom que a sua experiência aqui foi ótima. Foi ótima. Fernanda, brigadão. Obrigada. Galera, gostou? Comenta, procura lá na rede social. Compartilha esse vídeo com a galera aí, com a tua família que está precisando desse tipo de auxílio. Vai ser muito legal. E se você chegou aqui pela audiência dela, se inscreve no canal, que eu vou ficar bem amarradão, porque tem muito conteúdo legal aqui, muito variado, tá bom? Então, até o próximo. Fernanda, obrigado. Obrigada a você, Dani. Nossa, amei mesmo. Valeu, Iter. Obrigada a todos também, né? Que estão assistindo. Vão assistir. Vão assistir. Ou estão assistindo agora. Ou estão agora. Valeu, gente. Até mais. Fui. Galera, tchau. Tchau. Obrigado.